Vigilante QAP Fala galera do site Vigilante QAP Alô você! E aí, policial que não se identifica pode entrar em uma agência bancária? Fique ligado! Papo QAP já vai começar! Olá, seja muito bem-vindo! Eu sou Ediland Soares, sou diretor do IESP Instituto de Segurança Privada, canal Vigilante QAP E hoje vou responder algumas perguntas que foram feitas no nosso Instagram O Instagram oficial do Vigilante QAP é arroba Vigilante QAP Oficial E se você quiser me seguir também o meu Instagram pessoal é arroba Ediland Silva onde eu estou postando coisas do meu dia a dia dicas de empreendedorismo e outras coisas que não está relacionada apenas com segurança privada Então segue lá, beleza? Não! Bem, antes de começar a responder as perguntas eu quero te dar uma dica muito mas muito importante mesmo eu vou liberar aqui embaixo um link para você entrar e baixar gratuitamente dois e-books você vai receber dois e-books grátis totalmente direcionados para a área de segurança privada e você vai receber um desconto da loja Vigilante QAP você usa o desconto se você quiser os e-books são seus só que um detalhe quando você entra ali e coloca o seu nome e seu e-mail além de receber os dois e-books gratuitos além de receber um desconto na loja Vigilante QAP você vai entrar na minha lista VIP onde eu vou estar compartilhando com vocês coisas da área de segurança privada dicas exclusivas que eu só dou por e-mail ok? se você já estava na minha lista e de repente você percebeu que você não está recebendo mais os meus e-mails eu peço a você que entre na sua caixa de spam vê se meus e-mails estão lá coloca eles como favoritos para você continuar a receber os e-mails para você ter ideia essa semana eu liberei 12 mil e-books da minha coleção pessoal ali eu dou treinamento dou aula grátis um monte de coisa você vai gostar de participar e você pode sair da minha lista na hora que você quiser também beleza? então entra no link que está aqui abaixo institutosegurançacrivada.com.br barra e-book eu vou colocar aqui o link na descrição aliás olhe tudo que eu deixo na descrição deixo muita coisa valiosa para vocês beleza? então vamos ao vídeo de hoje vou responder algumas perguntas Júnior Costa pergunta o policial que não se identifica pode entrar em uma agência bancária? bem Júnior Costa é uma pergunta muito importante várias pessoas têm essas dúvidas inclusive a gente abrange muito isso no nosso curso exclusivo sobre segurança bancária mas é o seguinte se o policial ele quer entrar na agência bancária e ele não se identifica ele não é policial não tem como você saber que ele é policial ele não é policial de boca ele tem um documento que é exclusivo da polícia militar que é uma identidade funcional ele vai ter que te apresentar se ele não te apresentar a identidade funcional você não vai deixar ele entrar você imaginou que uma pessoa armada chega ali eu sou policial aí você com medo dele ser policial e ser preso você libera a entrada dele o que você não pode é barrar ele ele se identificando ele se identificou você checou que ele é policial o acesso dele está permitido inclusive já teve policial que ganhou danos morais porque teve seu acesso proibido de entrar em uma agência bancária mesmo depois de ele ter se identificado então a gente não pode confundir as coisas o fato de ele estar armado não o proíbe de entrar na agência bancária tá bom? ele pode entrar desde que ele apresenta pra você ali a sua carteira funcional comprovando que ele é policial com certeza ele vai te apresentar porque ele preza pela segurança sua das pessoas que frequentam ali o banco de todos inclusive a dele não se espera que um policial queira entrar numa agência bancária sem se apresentar isso não acontece aqui no Brasil acontece só lá em Avilã como diz um antigo professor meu mas vocês gostam de pergunta polêmica hein? vamos a pergunta agora do Will Nathan o Will Nathan pergunta qual a maior dificuldade de um vigilante ao ingressar na segurança privada? bem o Will Nathan a maior dificuldade de um vigilante pra mim é ingressar na segurança privada ele entrar ele fez o curso e ele pegou já entrou beleza mas não acaba aí inclusive eu tenho um treinamento aqui com 3 dicas exclusivas pra você entrar no mercado de trabalho e garantir a sua vaga porque são 3 etapas né? são 3 etapas ela não acaba na hora que você entrou porque você tem um prazo de experiência como que você vai passar nessa experiência eu vou deixar o link aqui embaixo do treinamento é um treinamento simples que eu dou de vídeo aula pra você gratuitamente de como você vai entrar no mercado de trabalho e garantir a sua vaga você vai aprender ali como você vai conseguir ter o seu currículo selecionado como você vai aprender a passar na entrevista como você vai aprender você vai aprender também nesse treinamento o que você deve fazer pra você passar na experiência então é um treinamento muito completo não está disponível no meu canal aqui mas é um treinamento que eu dou em vídeo aula o link está aqui na descrição também é só você entrar e aproveitar beleza? se você tem alguma dúvida quer ter essa minha sua pergunta respondida aqui não deixe de me seguir lá no meu Instagram né? arroba vigilante que é a P oficial eu sempre pergunto lá pessoal me ajuda aí faça sua pergunta pra eu fazer um vídeo aí as pessoas fazem pergunta eu seleciono as mais interessantes e faço o vídeo quer ter sua pergunta aqui? então siga lá arroba vigilante que é a P oficial eu vou ficando por aqui a você eu deixo um forte abraço fui! a você eu deixo um forte abraço sou eu deixe bucks o rafluxo essa é a p ó lufa ou '' arroba 이�guna Quest '' An climate' e KO' '' ' amer Protection' '' '' ''